Minha vida está um dilema, mas o que é que eu vou fazer se casar... Oh, mano, tu achas que eu agora, quando lá chegar fora, eu ando muito preocupado com isto. Se eu pedir a Jéssica em casamento, mano, ela pode achar que eu estou maluco. Que ela pode pensar assim, coitadinho, ele teve tanto tempo fechado que agora está com vontade deste mundo e do outro. Ela pode achar que o facto de eu estar tanto tempo fechado, mano, que agora quer tudo uma virada. Estou muito preocupado. A distância às vezes é bom, ajuda-nos a ter certezas. Mano, eu estou cheio de certezas. Eu enquanto não ver aquela mulher entrar pela igreja adentro, eu não descanso. Isto realmente, mano. Estás a imaginar? E tu estás lá, mano, mas a tua senhora, na parte de dentro, a ver. Parece que estou a ver lá entrar, mano. Olha, 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 estou a ver. Se há uma coisa que queres. Já vai a mãe, olha, ela já vai a mãe. Está com aquele ar assim meio envergonhada. Está muita gente, eu convidei muita gente. Convidei muita gente. É o pai, o pai é que a está a trazer, percebes? Olha, a mãe dela agora... Olha, a mãe só olha para mim e chora. Não sei o que é que isso quer dizer. O que é que a minha filha está a fazer? O que é que a minha filha está a fazer? Pronto, já chegou, mano. Está-me agora a dar a mãozinha. Estamos-nos a virar para o padre. Olha, virámos-nos para o padre e agora o padre vai começar. Já estamos no bailarico, já passou a parte da igreja. Já estamos nos comes e bebes, percebes? Qual é o melhor dia? E é para casar. Nenhum desgosto. Olha, se for dia 31 de julho, à meia-noite, tens de me cantar os parabéns do casamento. O que eu faço antes do dia 1? Ah, então pode ser. Nenhum desgosto. Não, mano, sabes? Isto, isto... Eu tenho o sonho de casar, tem que ser dia 16 de junho. Eu, quando casar, tenho que ser dia 16 de junho. Porque foi a data que os meus pais se casaram. Porque foi a data que os meus pais se casaram. O que é isso?